A saudosa Samaria do seu mundinho barbeiro que me iniciou nos mistérios de Deus seus anjos, seus santos e do Tinhoso e acrescento né eu matutava, se o céu tivesse cheiro devia ser o cheiro da morada de Samaria lá naqueles mundos das Gerais eu achava que alegria tinha cheiro e que saudade tinha cor que a cor da saudade era morena porque quando era tardezinha a gente morava num lugar de muita paisagem muita mata, lugar muito alto lá no interior das Gerais e a tardezinha, quando o sol ia morrendo lá atrás do morro redondo eles julgavam os raios dele assim e aqui ficava tudo multicolorido e a tarde ficava morena aquela cor morena e tinha uma cantiga de roda que fala saudade cor morena não sei o que eu falava ahn então aí ó ó a saudade aí ó então eu achava que aquelas cores bonitas que aquilo ali era saudade e hoje seu Gabriel tá lançando né Candinho e suas histórias já vai contar um pouquinho pra gente? o Candinho e suas histórias isso aqui retrata a vida do autor parte da minha infância eu fui uma criança muito feliz apesar de poucos recursos materiais digamos financeiros filho de um humilde marceneiro e músico sinceramente fui uma criança muito feliz e baseado nessa criança que fui é que eu escrevia esse conto o menino é a fauna, a flora é a fantasia e tudo isso produto de uma infância que eu repito feliz se eu tivesse que voltar no tempo, no espaço né retornar não ó você quer retornar naquele tempo eu retornaria com muita satisfação né porque eu ia ser aquela criança que andava pra pelos campos pelas serras pelos morros pelas vagens que ali existem e pelas ruas íngremes estreitas e íngremes né ali do lugarejo então sinceramente que é uma realização eu me sinto muito feliz com isso porque já nos meus digamos 80 anos de idade eu tenho o privilégio de quando quero ser criança novamente né e vocês vão ver pela leitura desse livro aqui desse pequeno conto que é o menino e a fauna a flora e a fantasia o menino é meu vizinho onde que ele mora mora lá naquela casa onde está a casa a casa está na rua onde está a rua está do lado da floresta onde é a floresta a floresta é no Brasil onde está o Brasil todo mundo está na América do Sul continente americano o mercado de oceanos a terra vai distante todo o planeta está então vamos lá vamos lá vamos lá E aí